Genial, a jogada do Fallen percebeu o que estava acontecendo e foi buscar. E agora tem um code muito próximo, a sombra já entrega, ele segura o primeiro, o segundo... Blackstore.com, a loja pioneira na compra e venda de skins. Tá afim de comprar alguma skin e não sabe onde conseguir? A Blackstore está aí com o melhor preço do mercado e 100% de confiança garantida. Tem diversas skins como armas, facas, luvas e muito mais. Usando o cupom ALLEARTS1 você ganhará um desconto exclusivo aqui do canal. Não perca tempo, entre em contato com eles, primeiro link na descrição e apoie o canal. Bom dia pra você que está em outro fuso horário e, obviamente, vamos que vamos ao MBR. E vamos, mapinha da Overpass. O mapa que o MBR tem gostado de jogar ultimamente, mas também é um mapa muito bom pra Greyhound. Inclusive, na última EMC, os narradores gringos falaram lá, né? O Greyhound acabou eliminando o MBR numa MD3 e venceu a Overpass. Mas agora um ano diferente, uma tag diferente. A gente espera que a gente consiga um placar diferente também. Vamos ver, ali pelo banheiro, pelo fundo. Aparece o primeiro, que balita do Fer. Bonita demais, pra cima do Orcast. E agora? Fica na vantagem. Já vê ali muita informação pela rua. Felpera já está próximo pra ajudar. O Fallen aparece também. Tem jogador da Smoke, é uma alta com o dizer, elimina. O Fallen aparece, mas é o Phelps quem leva o dele. E aí? Muito tranquilo. Mas o Fallen ainda está por aqui com 100 de HP. E é o Phelps quem vai pegar ali o jogador passando da Smoke. Nevercast. O Felpera está demais. O Coldzera aparece. É 2x0. MBR, Gilzera. Não estou xingando ele de mongol, não. É realmente o nome. A nacionalidade dele. O Dick Stacey já abriu, dando bala na cara ali pra cima do Felpera. Vem o Coldzera para responder, fazer a troca. Fica no 4 contra 4. E vai tentando baradar. Olha o Dexter. Também acaba sofrendo, né? Coldzera fica com 72. O Dexter com 51 saiu no prejuízo. É nesse combate. Pergode vai sendo pressionado. Ele vai tentando escapar pelo banheiro. Ele deixa a Smoke, mas o Ercast consegue punir. Taquinho. A Chubacá 47, mas a entrada vai ser lá pro Bombe A. Vamos ver. O Cicco já faz a Smoke na direção do banco. Vai subindo agora a equipe do MBR. Por enquanto, nenhum jogador próximo o suficiente pra impedir esse domínio, impedir esse plant. Mas tem uma brecha boa. O Fallen encontrou o jogador, mas não acerta o disparo. Pezinho pro Coldz. Será que não era o melhor pezinho pro Fallen de AWP por aqui? Mas eles vão confiar ali na mira do melhor do mundo. Ao menos duas vezes seguidas ele foi eleito o melhor do mundo, né? Agora o título tá com o Simpo. E o Cicco bem posicionado. O round já muito complicado pelo tempo. O Dexter elimina o taco e já é hora de guardar o que sobrou. Vou dizer ainda, a GMP9 poderia tentar mais alguma cruzinha. O Fallenzão, olha, consegue, hein? Aquela graninha extra bacana ali pro Cold. Mas o Verdadeiro vai salvar essa WP. Ponto da Greyhound 2x1, Juzera. É, e o Verdeiro escutou, né? A movimentação dos jogadores tentando adiantar a linha. Então tá cravado pra punir o Erkast no momento que o Erkast chegar pra fazer a eliminação. Ai, papai, que maravilha da hora. Vai complicar bastante o trabalho. O Fallenzão, por muito pouco, não se complica. Valoriza a WP, que é o mais importante. Genial, a jogada do Fallen percebeu o que tava acontecendo e foi buscar. E agora tem o Cold muito próximo. A sombra já entrega. Ele segura o primeiro. O segundo também. O terceiro. O que é que é isso, Cold? Um monstro ali segurando três jogadores. Não sei como teve tanta bala pra isso, mas ele deu um jeito. E agora é o Cicco contra três Cold. Zero monstro. Mas o Cicco consegue já encontrar o Feiro. O Fallenzão tá por cima. O Cicco pode aparecer na tela dele. Tem jogador nas costas. É o Felpera. De olho cravado é ponto brasileiro. Beleza. Quatro, sete, seis, cinco. Agora tô quatro, três. E o Coldzera toma muito dano. Daqui a pouco a gente tenta sincronizar. Tem um mini buffer por aqui. Ah, vamos que vamos. Cicco, já gasta ali em incendiária. É pra direção do caminhão. O Taco vai ser forçado a se reposicionar. O Cold precisa ajudar ele. Pelo menos chama atenção. O Taco consegue mesmo assim levar o primeiro. Tem jogador chegando pelo fundo. O Taco já percebe. Coldzera abre. Elimina o Dexter. E agora é só mais um Coldzera. E tá Coldz neles. É ponto do MBR 4x1. Não tem informação do esgoto. Por isso o Coldz ainda continua preocupado. Fer marota. Demora um pouquinho, mas finaliza. Vem a troca ali do Dexter. Mas é mais informação agora pra equipe brasileira. O T4 vai descendo pela liga. Mas os outros jogadores parecem que estão indo em direção ao fundo. Abre a porta aqui o Dexter. Chama atenção. De repente é pra fazer um fake apenas. Ele chama atenção ali. Finge que vai descer. Mas já sobe novamente. Phelps e Fallen continuam aqui preocupados com esse bombear. Phelps já gasta a Molotov ali na rua e vai recuando. Greyhound com 40 segundos agora. Pra trabalhar esse round. O Fallen tentando pegar informação. Vai deixando pros últimos segundos. O Fallen já percebe. Pegou a informação do fundo. Já percebeu que tem gente chegando ali pelo banheiro também. Já vai subindo o Coldzera pra ajudar agora. Dexter pode aparecer na mira dele a qualquer momento. Reflexo no verdadeiro impressionante. O Phelpera leva o Aircast. E agora é só o Cicco que já foi espotado. Conseguiu aqui o pra cima do Phelps. Mas não vai ter muito o que tentar. 10 segundos. Não dá tempo de mais nada, meu amigo Gil. É ponto brasileiro novamente. 5x1. Sensacional a adaptação, né? Na minha opinião, o Phelps ali, ele... Ele tinha duas decisões pra tomar, né? Tanto... Tanto da pressão, né? Natural do... Se expor ou colocar uma situação de desvantagem da equipe. Joga com cautela. Vamos ver agora. Fallen. O Felps acerta agora a final do Dexter. E o Phelps aparece o Fallen. Deu assistência. A Fer tá por aqui pra ajudar o Fallen completamente cego. Mas não tem problema, Fer. Resolve a parada. Vem mais um. O Fer já viu. O Fallenzão é impressionante. Um de vida. E o Phelpera vai de rosto mesmo. A confiança do menino Phelps cego não enxerga nada. Mas consegue. O Abatime BR tá muito confiante, hein Gil? E agora o Setup Double Up é o Fer. E a WP nada comum. Ele fica completamente cego. Ele não tinha. Tem como querer acertar. O Fallenzão fica mais exposto. O Fer vai conseguir uma arrastada bonita. E o Fallen também leva o dele. Vem mais um na curta distância, na verdade. Não deu agora. O Cico consegue também buscar aqui o pra cima do Fer. E agora um 3 contra 3. Vamos ver. Recuperam duas AWPs, né? Um round onde eles não tinham praticamente armamento nenhum. Fica no 3x3 agora. Já tem dois jogadores aqui por cima. E o Taquinho lá na B fazendo. Então a defesa sozinho. Do outro lado do mapa. O lado? Ah, fala. Não, não. É só. Fica só agora. Acerta o disparo. Aquele pixel roubadaço ali do caminhão, né? Fica muito escondido. Você vê pouca coisa, né? É um milímetro. Só o rastro. O que eu ia falar, XR, é que mesmo com a vantagem geralmente, por parte da equipe do Grinderhound, com duas WPs, de CT funciona muito bem. De TR é praticamente impossível você encaixar isso se o CT não errar, né? Então tem que torcer só pro MIBR fazer o básico aí na segurança. Agora o Taco já vai pegar a informação. E olha só. A marotada do Taquinho. Ele vai deixar os jogadores aparecerem ali pelo céu e vai marotar até o finalzinho ou até escutar o Plante, né? Escutou o Plante. Aparece a rastada maravilhosa. Chega rasgando. Vai levar o terceiro taco. É o nome da fera. Ponto. Brasileiro. 8 a 1 agora. Mas realmente não é comum, né? A gente vê duas WPs trabalhando juntas em lugar nenhum. E olha só. Foi o Fer que levou. Meu amigo Fer tá demais. Tá treinando essa Alpe. Com certeza. O Felpera já aparece pelas costas, mas é trocado. Fica no 4 contra 2 agora. A Coldzera leva o dele. É só mais um. O Taco finaliza. E aí é pro Zelão comemorar. É pra todos nós. O Taco faz uma Bang. Avançada por ali. E vai arriscando o sprayzão. Vem a Bang. Do outro lado. Coldzera eliminado. Mas o Taco tá bem postado. Consegue fazer a resposta. Tem mais dois jogadores. Ele leva todo mundo. Não tem problema nenhum com ele. O Falenzão já aparece. Tá em tudo que é lugar. O verdadeiro. E o Dick Stacey. Só a capa da Gaita. 4 de vida. Contra 4 jogadores. Aonde... Já é nosso, né? Juzera. Só fazer o básico. 50 segundos. Tem muito recurso no bolso ainda. Dá pra trabalhar com tranquilidade. Só não errar. O C4. Não está na posse. Da equipe do IBR. Então a postura. Por exemplo. Do Fer lá no bombsite. Está corretíssima. Só punindo o jogador. Numa possível passagem do banco. E garante da melhor forma possível. Esse espaço, né? Que o IBR joga de maneira muito consciente também. No bombsite da B. Não estão dando brecha. O round. Pra não ser nosso. O Dick Stacey tem que tirar alguma coisa estranha aí da cartona. 19 segundos. Ele vai tentar o Plenty. Ah. E por ali está. Perdeu. Mas não tanto. É pego de lado. E agora o Plenty vai rolar. Vai ter. Aí o Plenty garantido. Olha o perigo. Onde que não dá pra perder. Ele poderia até pegar essa WP, né? Acho que seria até interessante. Apesar de ser um clutch. Um 4 de vida seria uma boa opção. E aí o Falenzão. Já chega ali tirando toda a graça dele. É. E agora vão ter que acelerar demais. 18 segundos no relógio. Eles já preparam ali. Smoke vai entregar ainda mais. Qual que vai ser a execução. O Taquinho fica esperando lá no esgoto. Mas a entrada é direto pelo Sapão. Quem está por ali na defesa é o Coldzera. 8 segundos agora. Cold no cimento. Consegue eliminar o primeiro. Quero Malta. Já tem jogador plantando. Não tem ninguém pra impedir esse Plenty. O Coldzera tenta avançar na Smoke. E agora? Aircast contra 3. O verdadeiro. Aparece e finaliza. Ponto. Brasileiro do... Parceraço. E inclusive ele tem banda de rock. Sabia, Juzera? Depois você procura eles ali pela Liga. O Feiro vai chamando a atenção ainda. Fazendo barulho, né? Pulando. Mas é o Dick Stacey. Quem pegou a primeira aqui. Nossa. Dick Stacey levou dois. A gente nem viu. Vamos ver o Feiro. É 250. Vai ser pego de lado. Mas consegue encaixar o HS. Fica com 41 de vida. Mas traz uma esperança aqui pra equipe brasileira. Pode ser pego de lado novamente. E aí? Uma vez ele até escapa. Segunda. Não deu. Mas olha a balaça do Fallen pra fazer essa entrada. Ali pela B. Vem mais alguns tiraços pra cima do Aircast que fica com 2 de vida. O Cold já gasta Smoke. Vai já plantar C4 bem aberta. Favorecendo o After Plate agora. Estes dois. Mas considerando a vida do Aircast ele é praticamente um 2 contra 2. O Fallenzão vence mais um duelo sensacional verdadeiro. E agora? O Cold fica ali por trás do Redondo. A equipe da Greyhound tem o Defuse Kit no Malta. O Cold já encontra os dois jogadores. É muita informação. Elimina quem tinha mais vida. E agora? Só precisa de um assopro. A bala é certeira. Balança na jaca pra finalizar da melhor maneira. Defendendo essa área. Dois que avançaram pelo fundo. E tinha ali também o Dick Stance no bombe. O Dube BR vai ficando muito cega pra fazer essa entrada. Mas o Fallenzão já acelera o Dick Stance. Arrisca os disparos. É o Dexter quem finaliza. O BR vem pra cima de qualquer jeito. O Taco com aquela 47. Consegue a primeira kill pra nós. O Fer vai arriscando ali no espreio. O Dick Stance já legou mais um. Taco de novo. E agora um 3 contra 2. Vou dizer a de AWP vai jogando um pouquinho mais passivo. Mas agora é hora de entrar em ação. Aí aproveitando aqui o espaço que foi aberto. A balaça no reflexo. Consegue trazer pra um 2x2. Taco com 40. A Coldzera com 46 de vida apenas. Mas é um 2 contra 2. É sempre possível. O Dick tem que ficar esperto com o fundo. O jogador pode aparecer a qualquer momento. O Taco é cortando. O Coldzera é muito bom. Impressionante esse disparo. E agora? Já percebe? Não percebeu não. Agora sim. Ele tem certeza. E é um x1. Taco contra a Malta. Taco com 40 de vida eliminado. Mais um clutch pro Malta. Mais um. Você colocar a cara e depois tentar forçar o adversário a te dar o repique. Tem um AWP lá atrás de garantia. Agora o Ciclo vai abrindo aqui pela rua. Tem que tomar cuidado. O Dexter também avança. Vem a Bang. Completamente cego. Mas o Dexter vai levar 2. Não acredito que ele fez isso de novo. 12 de vida pra ele. Ele vai recuando mais uma vez. Nossa. Não conhecia esse. Ia falar que tá cheatado. Porque ele atirou na parede ali. Obviamente imaginando que o jogador tava dentro do banheiro. Bem aonde tava ali o raio-x. Mas consegue agora aqui o pra cima do Dexter. 3 contra 3. E o Taquinho vai entrando lá pelo sapão. Não tem ninguém tão próximo da B. O Erkast é que tá ali com saída. Sem saída agora. Mas o Taco pode ter marotado. Pode ter marotado. Vamos ver se ele vai abrir com essa noção. O Erkast já consegue a kill. E agora a Coldzera faz a passagem pra garantir o plant. Não tinha tempo pra outra opção além dessa. E agora vai levar. É o Péu que garante a kill. Tocado. Continua o x1. Erkast avança. Pega ele de lado. Quase. Quase. O MIBR traz esse round. 15 a 10. Greyhound. Subindo ali pela ligação agora da equipe brasileira. Mais uma vez a Bang pra abrir aqui na rua. A equipe da Greyhound joga um pouquinho mais cifre agora. Mas tem ali jogador avançado no banheiro. É o Ciclo. Ele fica cego. O Dexter toma na cara o Ciclo. E é trocado. A abertura é boa aqui desse bombear. O Felpera fica completamente cego também. Tem que dar uma esperada pra avançar. O Dexter também acaba caindo. O Falenzão com 20 de vida consegue essa kill importante. 4 contra 2. Agora é só não vacilar. Vamos o MIBR. C4 plantada. Tem jogador já pelo fundo. É o Fer. Ele vai vendo essa movimentação do Erkast. Ele passa a cal. O Falenzão fica muito miado. Não precisa. Dá cara agora. Ele fica esperando. O Malta vai ter que avançar no Smoke. O Falen. A jogada de gênio pra avançar na Smoke. E agora o Erkast. Tá sozinho, mas leva a 2. Olha só o perigo. 2 contra 1. 41 de vida pra ele. Ele tem Smoke. Ele tem Defuse Kit. O Taku jogando. Lá da rua. Ele sabe que a C4 foi plantada aberta. Mas o Ninja a gente não pode permitir. O Erkast elimina o Falei agora. Ele vai tentar o Ninja de novo. O Taku! Acerta no meio da fumaça o ponto. Do MIBR 2. Ninja seguidos. Do MIBR 2. 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 Tchau, tchau.